Outro sucesso, outra toada de Bumba Beboi, que projetou a nossa cultura popular, não só nacionalmente, como internacionalmente, foi a bela toada dos nossos saudosos, Screte e José Raimundo Gonçalves, Morena Linda, toada que nós gravamos, toada que nós fizemos o videoclipe, juntamente com a participação do Bumba Beboi e do Seik, no sotaque de orquestra, e que virou um sucesso que projetou demais esses dois grandes compositores. Quem interpretou a toada foi o grande cantor Ovelha, assessorado pela modelo Carla Bianca, para você recordar a partir de agora no ar. São Luís do Maranhão, a ilha do amor, São Luís do Maranhão, a ilha rebelde, São Luís do Maranhão, nos mandam a imagem com o cantor Ovelha, produção do nosso amigo José Raimundo. Ovelha no clube do Bolinha, nas pragas lindas de São Luís do Maranhão, Morena Linda. Obrigado. Obrigado. A lua que brilhava lá no ar. A lua que brilhava lá no céu, brincou de extremação. Ovelha no ar. Ovelha no ar. Ovelha no ar. Ovelha no ar. Ouvindo no ar. Ove o cavalo que brilhava lá no cartão? Não posso querer, não, não, não posso querer, não, não, quem se apaixonou, o seu amor foi meu coração Não posso querer, não, não, não posso querer, não, não, quem se apaixonou, o seu amor foi meu coração A lua que brilhava na noção Brincou-se e expulsou no olhar O pinto se encontrou de São João Só pra fazer eu me apaixonar Morei em sacó de maracá A lua que brilhava lá no céu Brincou-se e expulsou no olhar O pinto se encontrou de São João Só pra fazer eu me apaixonar Morei em sacó de maracá Não foi por querer, não, não Não foi por querer, não, não Quem se apaixonou do seu amor foi meu coração Não foi por querer, não, não Não foi por querer, não, não, não Quem se apaixonou do seu amor foi meu coração Não foi por querer, não, não Não foi por querer, não, não Quem se apaixonou do seu amor foi meu coração